Mais um vídeo aqui no canal Clube Rádio News e nesse vídeo é o seguinte, galera, vou falar que está chegando Aliás, já chegou um novo cartão de crédito Mastercard, uma nova modalidade para os amantes de cartões de crédito Nesse caso, eu e muitos, né, são amantes do cartão de crédito Vamos falar essa nova modalidade do cartão Mastercard, que é crédito, que já está, já, já é uma realidade Mas antes de eu falar, vou pedir para você que não é inscrito no canal, dá aquela força, inscreva-se no canal Clica no sininho, percebeu o vídeo, deixa o seu like, o seu dislike se você não gostar do vídeo O like se gostar, dislike se não gostar do vídeo, ok? E o seu comentário, a sua pergunta e bora então para o tema do vídeo E aí, galera, é o seguinte, vou falar algumas coisas aqui, mas a matéria é muito confusa Vou falar algumas coisas para ver se você consegue entender, tá bom? Bom, vamos lá, esse cartão de crédito Mastercard, ele está vindo somente, veja bem, somente nas moedas virtuais Não é real, é só virtual Lógico, você pode fazer a troca para o real ou para a moeda local onde você está, não tem problema No entanto, ele veio em crédito por criptomoedas Sim, exatamente, é um cartão de crédito mesmo, de verdade Só que aí o seguinte, vai depender de que dos comerciantes aceitar a criptomoeda Agora, para poder fazer o saque, você pode fazer o saque com a moeda local E aí, a Mastercard entrou, então, em acordo com a Binance Só que a Binance Argentina vai começar por lá E aí, por que vai começar por lá, galera, pela Argentina? Segundo eles, a Argentina está passando por uma dificuldade inflacionária, ok? E aí, então, as pessoas estão procurando outros meios E esses outros meios são as moedas virtuais E aí eles começaram por lá, porque dizem que lá eles vão ter sucesso Que, inclusive, o seguinte Da onde eu tirei essa matéria é da mídia de criptomoedas, ok? E eu vou deixar a fonte lá na descrição para você clicar e ler melhor as informações que estão lá Porque as informações são bastante confusas, ok? Então, estou aqui apenas resumindo E aí você deixa eu acabar de falar primeiro Depois que você tirar a sua conclusão, se você entender Não é necessário você ir lá e clicar na fonte para ver, acabar de ler Mas se você não entender, você vai lá e clica na fonte Para você ver se você consegue entender o que eu vou explicar para vocês, tá bom? O seguinte, é esse criptomoedas Que vai vir, nesse caso, no cartão de crédito Que é em criptomoedas Não se sabe qual é o limite de crédito Eles não falaram qual é o valor do limite de crédito Se é X de criptomoedas Só falaram que o seguinte Vai ter cashback de volta de 8% em criptomoedas É muita coisa Como eu não entendo muito de criptomoedas Não é a minha área, ok? Vocês podem ver que tem poucos vídeos meus falando aqui sobre criptomoedas Porque não é a minha área mesmo Então eu não entendo esse 8% de cashback de criptomoedas Realmente não entendo Mas é o que eles estão falando e começaram pela Argentina Porque, segundo eles, a inflação lá está altíssima E aí as pessoas estão procurando, nesse caso, outros meios E esse outro meio é a criptomoedas Para depois aterrissar aqui nas terras Tupiniquim Que é nosso Brasil brasileiro, né? E vai vir para cá para oferecer para nós também Esse cartão de crédito em criptomoedas Se vai vingar ou não, o tempo vai dizer, ok? Bom, tá aí então, galera Esse novo cartão de crédito da Mastercard Junto com a Binance Que vai ser em criptomoedas, ok? E nesse caso, o mais forte será o Bitcoin Tem outras, mas o mais forte é o chamado Bitcoin E aí se você precisar de fazer o saque Você poderá fazer o saque com a moeda local Nesse caso aqui, real E lá na Argentina, não sei se é peso E lá na Argentina é o peso Eu acho que é peso lá, né? E aí, ou seja Pode fazer o saque local E vão começar Já começou Já está, começou Eu estou gravando Hoje, dia 6 de agosto de 2022 Já começou no finalzinho de julho Já começou já esse novo cartão Lá na Argentina Bom, galera, tá aí então Vocês podem clicar lá na fonte Pra vocês lerem se vale a pena Se não vale a pena esse novo cartão Qual é o limite que vai ganhar Enfim, ainda está meio confuso Só sabe o seguinte Que será oferecido pela Binance Em parceria com uma outra empresa Com uma fintech lá Pai, não sei o que lá Pra poder estar, então, emitindo Esses cartões de crédito, ok? E aí, lá na Argentina Aqui no Brasil, eles vão ainda Ver um parceiro Para poder, então, emitir Esses cartões de crédito Com certeza deve ser uma fintech Com certeza deve ser uma fintech Ou talvez, quem sabe, o Itaú Que o Itaú agora também Tem uma corretora em criptomoeda Então, não se sabe ainda Qual é o banco que vai emitir Esse cartão aqui no Brasil Mas começou pela Argentina Muito obrigado por ter ficado Até o final do vídeo Se você gosta de criptomoeda Para você, é uma boa ideia Valeu, galera! Coatragem! É uma boa ideia E aí, o banco?